Salve, salve galera, Mac Joni na voz, EGMT, produtora, fonte do funk, Jjokic, salve ele, Azevedo e a tropa pesadona E ó, trajado de catrão geral, e é mais ou menos assim ó De catrão trajado e as novinha tormenta Ela quica, ela senta, ela bate com a bunda arrebenta Ela quica, ela senta, com a rapa da tapa na cara das foguetes Ela quica, ela senta, ela bate com a bunda arrebenta Ela quica, ela senta, com a rapa da tapa na cara das foguetes Mizu no poste, no pé, acorda de ouro, um assiso Nós que tá parando tudo, rendendo assunto pros bico Piamos aqui, nós aqui, com a fuma, um baseado A menorzada doze, tá vendendo pra caralho Se tem flash, nós são... se tem pião, nós atraca Se tem resumo, é close, se tem nave, é importada Se tem piranha na rede, nós é chucre, passa a varaca A catrão tá parando tudo, em todas as as quebradas Minha nota tá parando tudo, em todas as as quebradas Chega, chega, chega Sei que ela não tá de tocar, trombou uns vida louca E quis ficar na boca pra curtir Pós as antes tá legal, ela com sua litoral E o Azevedo que se sacude Sei que você gosta da gato, se envolve só meu gato Porque hoje meu bonde já vai partir Tô talés com as amigas, mas a na minha irmã tá tinda Cada um em fumaça da parede Reflete Pode vir Vem sem medo É o Casemiro E o Murilo Azevedo A Patricinha ficou louca na favela A Patricinha ficou louca na favela A Patricinha ficou louca na favela Tá viciado e não quer sair do Mandela A Patricinha ficou louca na favela 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 Tá viciada e não quer sair do Mandela Eu tô sabendo que essa piranha tá louca pra sentar no pau dos bandidos Na madrugada é ser dia de bala novinha A bala já vira o perigo É o João Kikis que solta o beat E todas elas que sempre se envolvem É o DJ Klaus que solta o beat E todas elas que sempre se envolvem Ela senta na Glock, fica na Glock Joga você de cima do Rebola Ela senta na Glock, fica na Glock Joga você de cima do Rebola Ela senta na Glock, fica na Glock Joga você de cima do Rebola Desce o bucetão pros envolvidão Desce o bucetão pros envolvidão O que tá com a peça na mão? 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 O nosso bonde é pesado Não cola vacilão Os moleque trajados só Portando o catron A humildade prevalece É assim que tem que ser Família tá unida Catron e GMV Tá jogando pesado, é assim que é Pesadão, cara É Zona Norte! Meu Deus, Catron! Meu Deus!